Fala galera, aqui é o WDRCNP, o PC Game, trazendo aqui no nosso canal mais uma dica aí, na verdade nenhuma dica vai ser uma montagem que vocês podem estar fazendo aí no Shotcut aí, esse programa free, que tem vários recursos de edição de vídeo aí para você que não tem muito conhecimento aí na parte de edição, esse programa aqui ele é grátis e tem de tudo aí para você tá editando seus vídeos aí, dá para você fazer o que você quiser no seu vídeo com esse programa, antes de eu começar a passar a dica aqui, eu gostaria de deixar claro para vocês aí que eu não sou nenhum profissional de edição de vídeo, eu sou só apenas um entusiasta aí, igual vocês aí que no finalzinho de semana aí, pega o seu notebook aí ou seu PC e começa aí a tentar editar alguns vídeos no computador aí para passar para galera aí, para os amigos ou até mesmo para você estar apresentando aí para sua família aí, então hoje nós vamos estar mexendo aqui com dois recursos aqui do Shotcut, no caso é o Corner Pin e o outro aqui acho que a opacidade, vou tentar passar para vocês aqui, eu fiz uma pastinha separada aqui, como vocês vão embutir aqui esses vídeos aqui ó, no caso são dois vídeos que eu tenho aqui, imagem estática aqui ó, são imagens tipo foto que estão parada, só que nós vamos embutir as imagens que temos aqui, duas aqui dentro do, de cada respectiva aqui, vamos por monitor aqui, essa TV e esse, essa outra TV aqui, esse notebook aqui, e vamos tentar acrescentar uma trilha sonora aí também no nosso programa aí, para dar uma animação um pouquinho melhor no vídeo, para não ficar uma coisa parada, e essa dica aqui que eu vou passar para vocês aqui, serve não só para você estar fazendo uma montagem, mas se você quiser montar um vídeo especial aí para a família de vocês aí, com um fundo estático, igual tem aqui essas imagens, e apresentar para o pessoal, vocês podem estar fazendo aí, fica da criatividade de vocês aí no programa, beleza? Então para quem já tem o programa, já sabe como é que funciona aqui as funções, se você abaixou ele por poucos dias aí, não sabe como é que funciona, você tem que pôr um nome no projeto aqui, para ele liberar a área de trabalho, e se você está assistindo aqui, e está tendo dificuldade para renderizar, demorando muito para renderizar o vídeo, vocês procuram sempre marcar essa caixinha aqui ó, usar codificador via hardware, que no caso aqui ele vai usar para renderizar o vídeo aí, a placa de vídeo, para quem tem o PC aí, beleza? Então vamos para a edição, vou pôr um nome aqui meio paralelo, mas vocês podem pôr um nome no projeto de vocês, que é só para nós poder iniciar nosso vídeo aqui, feito isso daí galera, o que vocês vão fazer? Ele liberou a tela aqui, vocês vão ter que carregar os vídeos, eu vim em arquivo aqui e abri ó, eu vou ter que ir lá na área de trabalho, que é onde eu montei aquela pastinha lá do shotcurt montagem, vou abrir ela aqui, eu vou selecionar todos eles aqui ó, que é o que nós vamos precisar para pôr ali, ele vai carregar do lado aqui ó, então está tudo carregadinho do lado, o que vocês vão fazer aqui? sempre, vocês procuram deixar por primeiro na timeline aí, o vídeo que vocês vão querer manipular, atrás da foto ali, beleza? Então no caso aqui vocês podem acrescentar, ou vocês podem arrastar aqui, ou vocês podem acrescentar uma faixa aqui ó, com a direita do mouse, abre essa barrinha aqui ó, tem várias opções, no caso nosso aqui é faixa de vídeo, vou clicar aqui ó, liberou uma faixinha de vídeo, vou arrastar aqui, por primeiro, eu vou pôr esse vídeo aqui ó, que é a das cidades aqui ó, eu vou jogar ele aqui embaixo aqui, então ele está aqui embaixo, o vídeo da cidade, ele até carregou na nossa tela aqui, eu vou subir mais um pouquinho, eu vou acrescentar mais uma faixa de vídeo aqui ó, ele subiu por cima galera, mas vocês podem pegar ele aqui e jogar para cima de volta, com a mãozinha aqui você seleciona com a esquerda do mouse ó, segura a hélice, e sobe ó, e vamos jogar embaixo aqui, essa nossa TV aqui, é o monitor ó, segura aqui, e joga embaixo, eu não sei se vocês notaram aqui, o vídeo ele é bem grande ó, do vídeo da cidade aqui, vocês podem estar reduzindo para o tamanho da imagem aqui ó, então você marcou ali ó, vem puxando ó, ficou certinho, agora nós vamos pôr, como que já tem as duas faixas criadas, vocês não precisam acrescentar mais nenhuma tá, só por último, no caso você acha que é o do áudio, então feito isso daqui, vamos pôr mais uma imagem aqui, aqui, que é uma foto né, uma JPEG, vamos pôr do lado do, da nossa TV aqui, o monitor encosta certinho aqui ó, e vamos pegar um vídeo aqui ó, do nosso avião aqui pousando, ele vai ficar por cima aqui ó, para vocês entenderem a linha de raciocínio, como é que vocês vão manipular essa imagem, legal, feito isso, o que que eu vou passar para vocês, como que é uma imagem estática aqui ó, eu vou dar um play aqui, só que eu não vou aplicar o efeito ainda, vou dar um play aqui, para vocês entenderem aqui ó, estamos com um avião aqui né ó, tá, ele está pousando, para dar sequência dentro da imagem da televisão aqui, porque se eu editar aqui no comecí esse vídeo aqui, jogar aqui dentro, só vai aparecer nessa primeira televisão, e no D+, aqui vai ficar o vídeo só mostrando, vamos pôr, passou a televisão, só vai mostrar a imagem da tela inteira, sem o efeito da TV aqui ó, então isso nós não queremos, como que é uma imagem estática aqui parada, vocês podem fazer uma clonagem dela aqui embaixo ó, você vem aqui ó, marca ela e joga aqui embaixo ó, pega mais uma, o que que eu estou fazendo isso, que é para preencher esse espaço aqui de vídeo do, desse avião pousando ali ó, então automaticamente, quando você editar o vídeo de cima, ele vai se proporcionar com a imagem de baixo aqui, ele vai ficar enquadrado dentro da telinha ali, da TV nossa ali, então vamos, pôr mais uma aqui, se você estiver acompanhando a nossa dica aqui, deixa seu like aí, se inscreve no canal, que vira e mexe eu vou estar trazendo algumas, tutorialzinha básico aí de shotcut aí, beleza? então vamos jogando aqui ó, o bacana é que ele é bem simples, de você estar manipulando, e é em português, então você não se bate muito para estar editando seus vídeos aí, igual no Adobe Premiere, eu na verdade eu uso os dois, eu uso o shotcut e o Adobe Premiere, quando eu não estou usando um, eu uso o outro, ó, coloquei aqui, passou um pouquinho, você puxa aqui ó, beleza, colocamos nossa imagem aqui, então vamos para a manipulação galera, para vocês manipular aqui ó, vou puxar a agulhinha aqui, por primeiro está o vídeo da cidade ali ó, e depois já vem em sequência do nosso pouso ali, do avião, aí vocês chegando aqui, vocês vão falar, pô, mas como é que eu vou jogar essa imagem dentro de um monitorzinho daquilo ali, não tem como, tem como sim, a dica aqui, para vocês manipular essa imagem aqui, o segredo está aqui nos filtros ó, seleciona filtros, vai mudar a caixinha do lado aqui ó, nos filtros vocês vão vir e clicar em, adicionar filtro ó, em adicionar filtro vocês vão vir em vídeo, em vídeo vocês vão procurar o corner pin, eu acho que é assim que se fala, ele começa com o C aqui, está tudo em ordem alfabética, ó, o corner pin, vocês vão selecionar ele galera ó, selecionado ele, o que vai acontecer, vocês tem que marcar na verdade o vídeo, primeiro tá, a dica é que quando ele está marcado, ele fica esse lacinho, esse traçado em vermelho aqui ó, então esse traçado em vermelho indica que o vídeo foi selecionado, se você marcar o de baixo aqui, o efeito vai ir para a parte de baixo, então, como que nós estamos trabalhando com o vídeo, você clica nele aqui, seleciona ele, que ele vai ficar marcando aqui em vermelhinho, que é onde você vai estar editando, feito isso daí, do lado esquerdo aqui, vou descer um pouquinho, para vocês entenderem o que está acontecendo, isso daqui galera, é uma barra de tarefas aqui, na parte de manipular o vídeo aqui, a imagem, provavelmente dá um pouquinho de lag, porque essa imagem que ela está em alta resolução, então ela pesa um pouco, na hora de você estar redimensionando dentro do, da nossa TVzinha ali, então o que acontece, aqui está o nosso vídeo, e por trás do vídeo aqui, que é a parte de baixo, está a nossa TV lá, então vamos, manipular devagarinho aqui, vocês vão puxando aqui, você viu que já deu até uma diminuída aqui, vou arrastar para lá, vamos arrastar para baixo aqui, está ficando uma coisa meio desconcertante, mas vocês vão ver o resultado final, como que fica bonito, na verdade essa minha imagem em JPEG, está meio estranha também, porque ela foi, tirada aqui, eu busquei pela internet, a resolução dela saiu meio acu pequena, então ela ficou com essa tarja, preta em volta, mas se vocês tiverem alguma foto, que vocês queiram manipular, da casa de vocês, um exemplo, você colocou, tira uma foto da sala, onde vocês assistem TV, faz um arranjo em volta, da sua TV, é uma dica, bem bacana, tira uma foto, e joga aqui no editor, aí você só vem e manipula a imagem, que vocês querem pôr, do vídeo de vocês, então um exemplo, se fosse para vocês fazerem, isso que eu falei, você tirava a foto da televisão, no caso, colocaria ela aqui embaixo, e fazia essa clonagem, que nem eu fiz aqui, colocava a foto que vocês fez, em sequência aqui, todas elas, e depois você vinha só, ajustando as imagens, que você queria pôr dentro dela, aqui tipo uma foto da família, churrasquinho do final de semana, vocês vão redimensionando, igual estou fazendo aqui, e fazendo cair nos quadros, porque cada vídeo aqui, acho que vai ser diferente a imagem, vocês vão ter que fazer manualmente, daí cada um, aí fica um efeito bacana, aí quando você pôr para rodar, timeline aqui, vai ter a TV de vocês aí, customizada, que vocês fizeram, tirar foto, e vai rolar o vídeo do, do final de semana inteiro, em que vocês fizerem na tela, aí dá para vocês compartilhar, daí com a galera, aí no, do modo que vocês quiserem, então, pulando da dica, aí vamos voltar para a edição, vocês arrastam aqui, e arrasta aqui, e arrasta aqui, aí você deve estar se perguntando, pô, mas, ficou mais ou menos bom, mas está muito longe essa imagem, não tem como ampliar, tem como ampliar sim, para você estar ampliando essa imagem aqui, para vocês enquadrar certinho, dentro do monitor ali, vem aqui, nessas duas barrinhas, você vem do lado aqui, ajustar a ampliação, ele fica no modo padrão, que é o que vocês estão vendo aqui, aproximar, você pode pôr aí 10%, na verdade diminuiu, vamos pôr aqui 50%, ele já deu um avanço melhor, o avanço máximo aqui é 100%, no meu caso aqui, para mim, o bacana está sendo em 100 e 200, mas aí fica a critério de vocês, vocês colocam o tanto, que vocês acharem melhor, eu vou pôr aqui, vamos pôr 100, então, em 100 galera, você vai conseguir manipular, aqui, coloca no cantinho, coloca no cantinho aqui, e vai ajustando, mais uma dica aí para vocês, se você achar que está muito complicado, enquadrar a imagem, que vocês estão querendo pôr na foto, de vocês aí de fundo, para emular o vídeo, vocês podem procurar mais um filtro aqui, que ajuda para caramba, vocês vão ver aqui, em filtros, de novo, se aqui não estiver marcado, você clica em filtro, que ele abre a barrinha, mas como que já está selecionado aqui, não tem a necessidade, de você clicar aqui, eu cliquei por clicar, e como está ativo aqui, que é a parte de filtros, vocês só vão vindo mais aqui, em vídeos, vocês vão procurar aqui, por opacidade, então está lá embaixo, M, N, O, seleciona opacidade, aí vai ficar as duas arinhas, de trabalho que vocês usam, aqui a opacidade, e o corner pin, opacidade galera, para que que serve, ele serve para tipo, clarear a imagem, ou para escurecer a imagem, na verdade, o escurecer dela aqui, o 100% é a cor, real do vídeo, que está aqui, que é o 100% dele, você vai usar aqui, para diminuir, que é para você enxergar, o que você está manipulando aqui, então temos o fundo, lá atrás da nossa imagem, aqui você não vai conseguir, manipular nada, joga aí, uns 50, 60 e poucos por cento, para você enxergar, onde você está querendo, colocar a sua imagem, no cantinho aqui, para alinhar certinho, com a nossa tela aqui, está vendo que aqui está fora, aí você fala, mas como é que eu vou voltar lá, só é simples, você vem do lado aqui, a opacidade está selecionada, clica em Corner Pin, clicou em Corner Pin, vocês viram que os números, ficam meio fora aqui, você passa a barrinha aqui, que é para ele voltar no lugar, ele volta no seu estado natural, onde você estava manipulando, feito isso, vocês conseguem enxergar, o fundo da tela lá atrás, e um pouquinho do brilho, da imagem aqui, e nós temos que jogar ela, nesse cantinho aqui, então vamos pegar ela aqui, e vamos descer, alinhou, você puxa a barrinha para lá, aqui embaixo, pô mano, não estou enxergando muito bem, eu quero mais um, opa, dá mais um aqui, vamos jogar um 200 aqui, em 200, você já consegue ver, até o cantinho da tela aqui, o mesmo sistema, passo o mouse aqui, esquerdo do mouse, o botãozinho, e arrasta, está vendo que ficou branquinho ali, o branco do que vocês estão vendo lá atrás, é do monitor, essa parte preta, que vocês estão vendo mexendo aqui, é do vídeo nosso, então vamos jogar bem no cantinho ali, você desce para baixo, o mesmo sistema, seleciona aqui, e puxa, joga lá no cantinho, para casar certinho, no cantinho da tela da sua TV, aqui acho que isso é um pouquinho fora, vamos puxar só um pouquinho aqui, opa, foi demais, até ela escondeu bem, escondeu bem, feito isso galera, vocês voltam aqui de novo, na barrinha aqui, ajustar a ampliação, agora aqui, ela está, enquadrada certo, no nosso monitor, lá no fundo, então praticamente, essa primeira parte, do nosso monitor aqui, já está pronta, o que vocês vão fazer, você volta em opacidade, se eu diminuir, fica a cor natural, do fundo do vídeo lá, a imagem estática, parada, e quando você subir aqui, deixa no 100% máximo, que é o vídeo original de vocês, vai ficar a cor original, lá no fundão também, então nessa parte aqui, você já concluiu, já está pronto, se você quiser dar um play aqui, você pode voltar a agulhinha aqui, para ver como é que ficou, botamos a agulhinha, e vou dar um play aqui, e a sua imagem está rodando lá no fundo, agora vai cair a nossa do avião, dá um pouquinho de lag, dá porque, estamos trabalhando com ela aqui galera, na hora que você renderizar o vídeo, fica uma imagem, nossa, muito bonita, e dá para você usar a criatividade, de vocês aí, e ousar fazer coisas bacanas, com o shotcut, nessa parte de montagem, beleza, então como eu estava falando, no comecinho, eu falei para vocês, que tem que selecionar, então eu expliquei lá rapidinho, que tem que estar em vermelho, para você manipular a imagem, então no do avião, aqui nós temos que selecionar, você vem com a mãozinha aqui, esquerda do mouse, você clicou aqui, ele ficou em vermelho, está vendo, então essa área aqui, que está em vermelho, você consegue manipular, e a área de baixo aqui, que são os clones do vídeo, da foto nossa aqui, vai servir para nós, enquadrar a imagem, do nosso avião aqui, dentro das telinhas aqui, por isso que eu fiz a sequência, que como é uma imagem estática, você consegue jogar todas as imagens, editadas aqui, em um quadro só, porque está tudo repetido aqui, como eu estava falando, se você quiser fazer, uma montagem básica, você tira uma foto da TV sua, faz um arranjinho aí, pega a foto que você tirou, joga aqui embaixo, e faz a sequência dela inteira, e até o final, fez essa sequência, até o final lá, vamos supor, se você jogou 10 imagens, da sua TV aqui, ou de qualquer outra parte, de imagem que você tirou foto, você só vem e joga, os quadros de vídeo aqui, no caso aqui é um vídeo só, mas se você fez uma filmagem só, você pode colocar uma filmagem só, igual está aqui, e manipula em cima, se você tiver vários vídeos, pequenininhos, você pode estar colocando em quadros, vamos supor, você coloca um vídeo, aí puxa o outro, coloca do lado, e coloca do lado, e depois você faz esse mesmo processo, aqui em cada um, que é o que vocês vão ver agora aqui, então selecionou o vídeo, seleciona filtro aqui, já está ativado na verdade, mas caso não tivesse, clique em filtro, a barrinha muda, vocês vão ver aqui no mais de novo, vamos na área vídeos aqui, vamos procurar pelo corner pin, cadê, cadê, aqui ó, corner pin, selecionou ele, é o mesmo sistema do primeiro vídeo, vocês vão ter que redimensionar a imagem aqui, você já viu que já apareceu a nossa TV lá no fundo, então vamos redimensionando aqui, vamos redimensionando, se você estiver assistindo aí galera, deixa seu like aí, beleza, isso daí fortalece nosso canal aí, compartilha com a galera, aí ó, você vai falar, pô, mas está um negócio, nada a ver, está tudo fora do esquadro, essa imagem aí, está tudo fora do esquadro, mas nós vamos corrigir ela, então o mesmo sistema, vocês voltam aqui ó, vamos colocar um 100%, vamos, sempre a orientação nossa aqui, é o cantinho da tela, a opacidade, que é fundamental para nós ver os dois lados, você pode clicar no filtro, se caso não estiver marcado, mas como já está selecionado aqui, que nós estamos trabalhando aqui, é só vir no maisinho aqui ó, você vê em vídeo, e procura aqui ó, opacidade, opacidade, cadê, MN ó, aqui ó, opacidade, então selecionou opacidade, vamos diminuir um pouquinho aqui ó, está vendo ali ó, eu vou zerar ela ó, aqui está zerado, está o fundo, da tela lá atrás, a parada, a imagem estática, e aqui está o nosso, nosso vídeo real, com a imagem, de movimento, então você fez isso daí, sobe um pouquinho, marca lá de novo, seu corner pin, dá uma mexidinha, na barrinha aqui, para ele voltar nos quadros, de novo aqui ó, você viu que ele voltou aqui, vamos, alinhar, bem no cantinho aqui, ó, você vem puxando aqui ó, e se baseia mais ou menos, onde está o cantinho da tela sua aí ó, puxa para cá, o mesmo sistema aqui ó, no cantinho, você sobe aqui na barrinha do lado para cima ó, você viu quanto que está fora aqui ó, então esse mais cinza aqui, nós vamos ter que jogar mais ou menos no cantinho aqui ó, subindo aqui ó, de leve, eu acho que está bom ali, vamos pegar para cá, você viu que aqui já pegou para o lado de dentro da, do canto da nossa tela aqui ó, então vamos fazer ela cair para o lado de dentro ó, vem puxando de leve ali ó, mais ou menos aqui, se você estiver na dúvida, se está muito distante, aplica mais um pouquinho de zoom ó, daí você consegue ter uma noção real do, do vídeo aí ó, vamos decimar um pouquinho aqui, é, está bem na medida galera, não tem muito o que tirar nem pôr ali ó, volta um pouquinho aqui, aparentemente, parece que está certinho ó, está tudo no cantinho, estão vendo? Beleza, feito isso, vocês veem aqui ó, ajustar a ampliação, ela volta no lugar de novo, como eu expliquei para vocês, estamos mexendo com opacidade ó, eu diminuindo ela, a imagem da TV, 100% a imagem original de vocês ali ó, na tela, se vocês quiserem fazer um tiratema aí, vocês colocam aqui de novo, e vem no zoom ó, para ver se ficou do jeito que vocês querem, na imagem de vocês, vou colocar uns 200 aqui de novo, está certinho pelo visto, está bem no cantinho da tela ali ó, então vocês veem aqui, cliquem em ajuste e ampliação, então ali ficou a sequência galera, que eu falei para vocês ó, então, essa sequência que vocês editou aqui, vai aparecer para todos os monitorzinhos, que nós colocamos aqui em sequência, então essa imagem, ela vai rodar dentro de todas essas imagens, que nós colocamos embaixo aqui, que vai simular como que estivesse dentro da televisão, então vamos puxar lá desde o começo, para você ver como é que ficou a nossa montagem aqui ó, então vamos, deixa eu pôr em opacidade aqui, só para subir os números dali, então vou ampliar um pouquinho aqui, vou dar um play para vocês assistindo aí ó, o lagzinho é normal, porque está sendo editado, então dá a impressão que está meio ruim a imagem, você vai falar, mas está muito travando isso daí velho, isso daí faz parte do programa aqui, vamos dar sobrou um pãozinho ali, vamos chegar no finalzinho, e subiu ó, se você não quiser que fique esse, esse corte meio seco ali do nada, você vem aqui ó, está vendo essa bolinha piscando, puxa um pouquinho aqui ó, e daí vai desaparecendo bem aos poucos, nosso avião aqui, a nossa imagem aqui ó, quer ver? que interessante, vou dar um play aqui, olha lá, ele dá uma escurecidinha, está feito isso daí, nós vamos subir aqui, deixa eu voltar na opacidade aqui, vamos voltar no vídeo, eu vou acrescentar mais um vídeo, mais uma imagem aqui, que é para finalizar nosso vídeo aí, esse do nosso PC aqui, esse do nosso PC aqui, um notebook ali, eu vou jogar ele aqui embaixo aqui ó, então está aqui no nosso notebook, eu vou tentar jogar uma sequência ali no meio ali, vamos fazer assim, deixa eu voltar na lista de reprodução, para vocês votar na onde está todos os seus vídeos, vocês votam aqui em lista de reprodução, se você estiver em filtro, você vai falar, pô, mas cadê minha lista de reprodução, está do ladinho aqui ó, clica nele aqui ó, está tudo que, todos os acessórios que vocês colocou aqui na área de edição, vai estar disponível aqui na lista de reprodução, propriedades, é de imagem de vídeo, não precisa mexer, mas o que vocês vão trabalhar mais é lista de reprodução, e filtros de vídeo e exportar, que é o finalzinho onde nós vamos editar nosso vídeo, então na lista de reprodução, eu vou puxar mais uma imagem aqui ó, do nosso notebook, eu vou diminuir o zoom aqui, para mim pôr mais uns quatro ali, estou colocando aqui, porque é uma imagem estática tá galera, então aqui você, consegue colocar o vídeo que vocês quiserem, para aparecer dentro do nosso notebook, então, quatro mais um ali, beleza, eu vou jogar o vídeo do, do nosso avião aqui de novo, eu achei interessante, eu vou jogar ele para aparecer dentro do nosso notebook ali, vou puxar aqui ó, zero ele no comecinho ali, diminui um pouquinho, ah não, você pode cortar aqui ó, estou marcando, mexe no zoom aqui ó, aumenta um pouquinho, não muito, aí, vamos pôr a agulhinha aqui ó, vamos cortar ali, ó, vem nessa parte aqui, corta, isso daqui você deleta ó, vamos ver como é que ficou aqui, está no comecinho, terminou ali, aí nós vamos redimensionar, de um jeito diferente agora, dentro dessa tela desse notebook aqui agora, como eu expliquei para vocês, seleciono aqui de novo ó, mesmo processo, vocês viram que não tem mais área aqui de filtros, a dica que eu deixo para vocês, pode vir da barrinha aqui embaixo, ou vir aqui em cima ó, fica a critério de vocês, aí você, onde você acha mais fácil, é aqui embaixo, você vem e clica aqui embaixo, se você achar que é melhor em cima, clica em cima, de um jeito ou de outro, ele vai trazer você para os filtros, mesmo esquema, vocês vão vir no mais aqui, vídeo, vocês vão procurar pelo, corner ping, ping, corner, corner, corner ping, seleciono o corner ping, mesmo esqueminha, vocês vão baixar aqui ó, redimensiono agora, então agora vocês podem ver aqui galera, que a nossa imagem aqui, ela já não vai ficar mais quadradinha, que é uma tela de TV, aqui vocês podem ter uma ideia, de como vocês podem estar embutindo, a imagem de vocês aí, em qualquer canto aí, que você estiver de imagem estática, vocês podem estar fazendo uma montagem aí, interessante e bacana ainda, então aqui já é uma perspectiva diferente, de imagem de tela aqui ó, vamos ampliar para um 100 aqui, e vamos por bem no cantinho da tela aqui ó, vocês viram que essa imagem aqui, do notebook por ser, com a resolução melhor, eu não sei te falar, enquanto ela está, de resolução, mas, você vê que a qualidade fica boa pra caramba, pra você fazer a sua imagem aí, então se você tiver um celular bom aí, tira uma foto de um local bacana aí, que você quer pôr essa, alguma imagem sua aí, que você quer manipular, que vai ficar uma coisa, de profissional hein, ó, a imagem está bem nítida, do nosso notebook aqui, então, vai agregar valor com o vídeo nosso aí, que está em alta qualidade, deixa eu só diminuir aqui, porque está dando trabalho aqui pra mim, 50%, tá, vou puxar aqui ó, ó, vocês podem ver que é um outro estilo, de redimensionamento de imagem ó, vocês podem estar tentando manipular, qualquer coisa aí no, com a imagem estática, vocês podem estar fazendo aí, vamos, por 25, vai onde estava o 4, ó, vocês viram que, é uma outra perspectiva de imagem aqui ó, vou puxar meio por cima aqui, só pra nós, ter uma base, de distância aqui, aí depois nós dá o zoom, e corrige certinho, a dica aqui, que eu vou deixar também de novo, que pode, clarear a ideia de vocês, é o pessoal aí, que faz blog aí, ou vlog, e gosta de estar estilizando os vídeos aí, que quer postar no YouTube, é uma dica bacana, ó, você pega uma imagem estática aí, faz as edições de vídeo, que vocês querem fazer, coloca uma legendinha embaixo, que deixa o vídeo rolando aí ó, só no, com o shotcut aí, então vamos voltar no zoom, vou pôr um 100% de novo, sempre vocês não esqueçam galera, de usar a opacidade, tá, vamos no mais em de novo aqui ó, vídeo, vamos em opacidade, que a opacidade vai te ajudar, a enxergar lá atrás ó, diminui no zero, tela preta ó, tela preta, aumentou a opacidade, você já tem a sua imagem ali ó, vamos deixar em 25%, mas fica, a critério de vocês, é a quantidade, vamos em corner ping de novo, que é para vocês manipular a imagem, vamos descer aqui um pouquinho ó, vamos dar um pouquinho mais de zoom, jogar uns 200, quando a gente ficar mais próximo aqui, ó, então nós vamos jogar galera, dentro do espaço preto aqui, vocês estão vendo ó, vamos descendo aqui ó, vamos enquadrar bem certinho, aí ó, casou certinho ali, você sobe um pouquinho, puxa para cá ó, aqui nós estamos fazendo os mínimos detalhes, hein, ó, puxa de novo aqui, ó, tem um cantinho bem agudo ali ó, aí, casou certinho, volta aqui ó, fundo preto é o do monitor, fundo cinza mais claro aqui, é o nosso vídeo ó, que está fora, então nós temos que fazer ele cair aqui dentro ó, seleciona ele, puxa devagarinho aqui ó, eu vou tirar meio fora para vocês entenderem ali ó, está vendo o pretinho, é o do fundo do nosso monitor, e o cinza é o nosso imagem aqui ó, preencheu ali, legal, você desce aqui de novo ó, nós vamos para o canto de lá, puxa a barrinha aqui ó, seleciona ela, tira um pouquinho fora aí, para você ver se está enquadrado ou não, ó, estava meio fora ali ó, eu acho que é isso daqui, vamos, ajustar a ampliação, ó, está enquadrado certinho, volta em opacidade, e dá o máximo do vídeo de vocês ó, vocês viram que interessante, feito isso nós vamos, eu vou pôr um efeito de leve aqui, vamos pôr lá no comecinho, e vamos dar um play aqui ó, então seu vídeo lá vai aparecendo, na tela do notebook ali ó, ou qualquer outra imagem que vocês tiram foto aí, deixou estática, você consegue manipular desse jeito aí ó, chegou no finalzinho, para não ficar um vídeo muito feinho, vamos puxar um pouquinho aqui ó, só para dar um cortezinho, tá, feito isso daí galera, vamos, eu vou tentar jogar um áudio aqui, só para dar uma incrementada na nossa edição aqui, para não ficar um vídeo meio triste, vocês clicam ó, pode trazer a barrinha para cá, ou do lado de fora aqui, vocês clicam, a esquerda do mouse, vai abrir essa barra aqui ó, faixa de áudio, clicou em faixa de áudio, tem essa barrinha no canto aqui ó, você move para cima e para baixo ó, o áudio vai aparecer aqui embaixo ó, então vocês vão jogar o áudio de vocês, vamos em lista de reprodução, deixa eu ver se o meu MP3 caiu aqui, a trilha sonora de aplicativo, é o meu MP3, seleciona ele aqui, segurando o caio esquerdo do mouse, e joga lá embaixo ó, então isso daqui é o áudio da, do nosso MP3 aqui ó, vou puxar, diminuir aqui na verdade ó, que é para nós conseguir colocar lá no comecinho, o áudio, então aqui está zerado aqui embaixo ó, o vídeo está zerado também lá no final, isso daqui é o meu áudio do MP3, então eu não vou usar tudo isso daqui ó, então o que eu vou fazer, eu vou pôr a agulhinha mais ou menos aqui ó, deixa eu dar um zoom, um zoomzinho aqui, para nós conseguir ver melhor, ó, ia cortar quase o vídeo fora ali ó, mais para cá ó, se você quiser ver mais nítido aí galera, vocês puxam aqui ó, que daí vai dando mais zoom, e você trabalha aqui embaixo, aqui ó, para chegar no vídeo de vocês ó, então clica aqui no, nessa barrinha de dividir ó, isso daqui nós não quer, dá um delete, voltamos aqui, no áudio, dá para vocês fazer uma entrada também, do áudio no finalzinho, para ele sair suave ali ó, vamos lá no comecinho, e vamos lá no comecinho, eu vou pôr bem no começo da onda aqui, onde começa a música, essas ondinhas aqui, são a música galera, são os gráficos da música, vamos pôr lá no comecinho, e vamos ver até o final, como é que ficou a nossa edição, feito isso, eu vou pôr para editar também, para exportar, para vocês verem como é que fica, e vamos dar um play aqui, e assistir aqui, nossa pequena edição aí, nossa montagem, beleza? Beleza? Então com a musiquinha, fica mais interessante ó, nós vamos entrar para o nosso, notebook agora, vocês verem que fica muito interessante, cara, esse é o tipo de edição no Shotcut, para quem está aprendendo, está fazendo uma presença de profissional, beleza? Terminou o nosso vídeo aqui, se você conseguiu assistir até aqui, deixa seu like aí, se inscreve no canal, nós vamos estar trazendo mais dicas aí, de Shotcut aí, conforme for aparecendo, eu for aprendendo, eu passo e compartilho com vocês aqui no nosso canal aí, beleza? Então feito isso daí, vocês viram que deu lag para caramba ali, dá a impressão que o vídeo está ruim demais, mas é porque nós estamos editando, então vamos exportar aqui ó, a dica que eu deixo sempre para o pessoal aqui, que está fazendo exportação, sempre marca essa caixinha aqui ó, se você tem placa de vídeo, se você tem uma GTX aí, ou as placas de vídeo boas da NVIDIA, ou qualquer outra, o interessante é você desmarcar aqui, que daí ele auxilia na hora de renderizar o vídeo de vocês também, no tempo aí, beleza? Então vamos clicar em exportar ó, exportar arquivo, ele vai pedir para você dar um nome, eu vou pôr aqui MTXCV, um nome fictício para o nosso vídeo, vamos salvar, feito isso galera, ele já vai começar, a renderizar, renderizar aqui no cantinho aqui ó, então vai levar em torno de, 5 minutinhos aí, para renderizar ele, aí nós voltamos, quando ele estiver 100%, aí beleza? Então galera, voltamos aqui, de uma paradinha no vídeo, estamos quase concluindo ali, a nossa renderização do nosso, a montagem aqui ó, já concluímos, vamos lá na nossa área de trabalho, o nosso vídeo editado, é esse do cantinho aqui, vamos abrir ele, eu vou até abrir em tela inteira, para vocês assistirem comigo aí, será que ficou bom o nosso vídeo aqui, será que vai merecer alguns likes aí, ou alguns dislikes, eu não sei, vou deixar para vocês decidirem aí, beleza? Eu vou pôr no comecinho, então só explicando, isso daqui foi a montagem, que nós acabamos de fazer aqui, no Shotcut, nós embutimos, uma imagem real, num fundo estático, que no caso seria uma imagem, de uma foto, ou qualquer outra coisa, que vocês quiserem pôr no vídeo de vocês, aí vai ficar, a imaginação de vocês, fluir na frente do computador de vocês, aí do programa, para vocês editar aí, beleza? Então colocamos, essa imagem estática, e embutimos um vídeo no fundo aqui ó, eu vou cortar por quadros aqui, se eu coloco o vídeo rodando inteiro, esse daqui no caso, seria da nossa TV, embutimos um vídeo, de um avião pousando, vocês viram que ficou a imagem, foda hein, muito bonito, porque está em alta resolução galera, tá? Se você colocar uma imagem, muito baixa de resolução, provavelmente o vídeo, vai ficar meio ruimzinho, no final também, quanto mais, você tendo uma imagem, de resolução alta, e uma imagem de fundo estática, que você tirar as vezes, de um celular, de uma câmera fotográfica, que tiver uma imagem muito boa, os dois agregam valor, porque daí a imagem, fica bonita, e o vídeo também, aqui é o do nosso notebook, esse daqui que me chamou a atenção, se você estiver assistindo até aqui, vocês podem ver, que a imagem do notebook aqui, está em alta resolução, tanto a imagem do notebook, que foi tirada aqui, quanto o vídeo, fica muito real aqui, dá a impressão, que você está vendo, a imagem perfeita, desse monitor, do nosso notebook, e o nosso avião pousando ali, então, para finalizar nosso vídeo, eu vou rodar o videozinho, do começo ao fim aqui, já vou pedir a vocês, se vocês conseguiram acompanhar, até aqui, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe com a galera, essa dica, e vamos assistir até o final, e se inscreve no canal, e aí e aí e aí e aí e aí Terminou o nosso vídeo aí galera, então nos vemos até uma próxima aí tutorialzinho de shotcurt, valeu!